Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 E nesse vídeo eu vou te mostrar como iniciar o Ultimate Team a partir do zero O objetivo desse vídeo é ser um tutorial para aquelas pessoas que estão começando a jogar o Ultimate Team agora E estão achando meio complexo, principalmente os objetivos e os menus do jogo, beleza? Algo que é completamente normal para quem está começando Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele joinha para fortalecer porque ajuda demais, beleza? E se você quer aprender a ganhar coins todos os dias no FIFA Ultimate Team Eu preparei uma série de vídeos muito especial que vai te mostrar passo a passo como ganhar coins todos os dias no FIFA Ultimate Team Eu vou estar deixando o link para você assistir essa série lá na descrição do vídeo e também aqui nos cards, beleza? Além disso, se você quiser receber as nossas dicas e nossas notificações em primeira mão, lá na descrição e também nos cards Eu vou deixar o link para você fazer parte do nosso grupo exclusivo e fechado no WhatsApp, beleza? Vai lá e confere todo esse conteúdo Bom, galera, bora para o objetivo do nosso vídeo que é mostrar como iniciar no Ultimate Team a partir do zero, beleza? Então, eu vou minimizar aqui a minha facecam e eu estou dentro do FIFA Eu criei uma conta nova para poder exemplificar tudo passo a passo para você, ok? Então, criei essa conta nova, loguei agora no FIFA e a primeira coisa que ele me fala aqui é que é para eu receber um pacote, ok? Por tempo limitado, entre no Ultimate Team e escolha um jogador de ícone de ídolo básico por empréstimo Um jogador ali entre 81 e 83 e ali você começa a formar o seu time no Ultimate Team Lembrando que eu ainda não entrei no Ultimate Team, ok? Apenas fiz login no FIFA, apenas criei a minha conta no FIFA Então, vamos apertar aqui, aí ele fala que é da Libertadores, né? Que seria o nosso segundo aviso O nosso terceiro aviso é o não ao racismo, ok? E o nosso quarto aviso é uma atualização que foi feita no jogo Então, quando você loga, é normal que a EA te atualize sobre o que está acontecendo no jogo, ok? Então, fechando aqui, pessoal, nós temos o menu do FIFA, ok? Então, vou até tirar a minha facecam para você conseguir entender melhor Muitas pessoas se perdem porque o menu do FIFA é um pouco diferente dos outros jogos, ok? Então, sim, no início vai estar aqui o que você mais joga Então, por exemplo, se você jogar mais Ultimate Team Aqui, a primeira coisa que vai estar é para você entrar no Ultimate Team, ok? Então, assim, no início ali, ele é modelado mais com o que você mais usa dentro do jogo, ok? Então, você vai apertar o R1, tá? Ou o gatilho aí, direito do seu console, dependendo da plataforma E você vai na opção jogar Então, na opção jogar, você vai ter o Volta, que é aquele tipo um futsal, né? Com freestyle, tipo FIFA Street Aí você tem Ultimate Team Tem o modo carreira Tem a Libertadores Tem a UEFA Champions League Tem os jogos de habilidade Eu vou falar um pouquinho sobre os jogos de habilidade depois, tá? Vou passar aqui Tem torneios E tem também aquele jogo rápido ali, quando você quer jogar com os seus amigos Na parte aqui dos jogos de habilidade Aí você tem a Arena do Treino Que é quando você vê o jogador Tipo assim, você é aquele jogador E você vê a visão em terceira pessoa, ok? Aí vem o jogador da Arena Você vai escolher o jogador E depois o goleiro que vai estar na Arena, ok? Temos aqui os jogos de habilidade Dentro dos jogos de habilidade É uma série de desafios para você ir treinando, tá bom? O online No online nós temos aqui temporadas Temos o Pro Clubs Temos os Amistosos Online Torneio do PS4 E o Temporadas Cooperativas, ok? Por que que eu estou mostrando essa parte do menu para você? Mesmo que o nosso foco seja Ultimate Team É importante você entender um pouquinho do menu também, ok? Então aqui nas configurações Perfil, catálogos, etc Você vai poder configurar principalmente a questão de controle A questão de áudio A questão de botões E uma série e outras de alterações que você pode fazer Confesso que essa parte aqui A única coisa que eu realmente mudo São os controles E a questão do áudio Eu não gosto de jogar com a narração brasileira E eu não deixo a música do jogo Então eu tiro a música Porque eu posso tomar uma questão de direitos autorais Para a maioria das pessoas isso não faz diferença, ok? Então assim galera Entendido a parte do menu do jogo O menu inicial do FIFA A gente vai entrar no Ultimate Team E um dos motivos pelo qual eu decidi Vou voltar a facecam agora Que a gente já explicou essa parte Vou voltar a facecam Um dos motivos pelo qual eu decidi fazer esse tutorial É porque tem muitas pessoas que começam a jogar Ultimate Team Acham extremamente complexo E simplesmente abandonam Eu por exemplo até tentei jogar ali no FIFA 17 Mano, achei muito difícil Muito chato Muito complexo de se entender E abandonei Voltei só no finalzinho do 18 Beleza? Então vamos clicar aqui A gente vai entrar no Ultimate Team Aí ele fala que eu preciso fazer download Download vai ser rápido Pelo menos eu espero que seja rápido Fazendo ali atualizações Ok, finalizado Vamos esperar aplicar Ok, aplicado Beleza, vamos entrar no Ultimate Team Essa tela de login Ela costuma demorar um pouco mesmo Normal, tá? Ali ele vai falar um monte de coisa Eu não vou deixar o áudio Porque o áudio do jogo Ele é muito alto Às vezes tem música Então tudo isso daí atrapalha Ali temos os ídolos Os ícones Ali temos os jogadores meta Jogadores mais top Ali ele fala dos objetivos da temporada Comemorações Uniformes Ali você mostrando o seu time Montando o seu time Falando sobre o entrosamento Ali passando sobre algumas jogadas Ali o campeão mundial Que é o Tex Ou pelo menos foi alguns campeonatos atrás Não sei quem vai ser o campeão mundial Quando você estiver assistindo esse vídeo Enfim, essa é a introdução E aí você vai escolher É... Um... Digamos assim Cara, como que eu vou te explicar? Um país Pra você receber um pacote inicial É... Eu vou colocar Brasil ou Inglaterra Não, eu vou colocar França Porque a França tem muitos jogadores espalhados Pelo mundo todo E tem muitos jogadores de nível razoável Ok? Então eu vou escolher a França E aí a gente vai receber aqui um pacote Então assim É... Vou abrir aqui Vou te mostrar Vou falar sobre a questão dos pacotes daqui a pouco Pera só um pouquinho Bom... Aqui já começa a ficar complexo Aqui já começa a ficar complexo Por quê? Porra, que time é esse, cara? Que merda é essa? Esse é o time que a EA vai te entregar Esse é o seu time Esse é o Mendonça FC, cara Não sei qual o nome que vai estar pra você aí Mas esse é o meu time Esse é o Mendonça FC, né? Então... São todos esses jogadores que nós temos ali Então... Basicamente, nesse momento Eu poderia simplesmente pegar esse time e começar a jogar Ok? Então aí eu tenho um treinador Tenho ali o banco de reserva, né? Lá embaixo ali eu tenho os jogadores que não estão relacionados E depois o banco de reserva, tá? Então ali ó O Lasne O Bolli O Goeri O Verlady O chinês aqui O Lindström E o McCormack Todos esses estão no nosso banco de reserva, ok? Uma coisa muito importante que você precisa entender Presta atenção Nessas linhas que nós temos aí entre os jogadores Então nós temos linhas vermelhas Linhas amarelas e linha verde Vermelha significa que esse jogador Ele não tem trozamento, tá? Vou voltar a facecam rapidamente Vermelho significa que esse cara não tem trozamento Lázaro, como assim não tem trozamento? Vou clicar aqui com o analógico esquerdo, né? Botão do analógico Olha lá Não vai dar pra você ver Vou ter que tirar a webcam de novo Entrosamento do jogador Tá como 4 Esse jogador tem como entrosamento 4 E isso faz com que o cara perca reflexos, tá vendo? Perca no chute, perca no manejo, perca na elasticidade Ou seja, o jogador fica pior quando ele não tem entrosamento Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa resolver essa questão do entrosamento A única forma de você resolver aqui é trocando os jogadores Bom, então o que a gente vai fazer? Eu percebo que a maioria dos jogadores que eu tenho são franceses Então a gente vai fazer isso daqui, ó Eu tenho um goleiro que é francês, ok? Eu tenho um lateral Pra começar que o cara tá na posição errada, tá? Eu tenho um lateral da Irlanda do Norte E eu tenho aqui um zagueiro da Noruega Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, mano Eu tenho que ter os jogadores nas posições corretas Então, se o cara é MC, ele tem que estar como MC Se o cara é um meia-direita, ele tem que estar como meia-direita, ok? Então, assim, o seu primeiro, digamos assim, desafio aqui É organizar o seu time Deixa eu tentar minimizar a nossa face Pra não precisar ficar tirando toda hora, tá? Ok, acho que vai ficar bom Então, o seu primeiro desafio é organizar o time E aqui, aparentemente, tá muito fácil Por quê? Ó, eu tenho aqui um MD Esse daqui, tá vendo? Ele é um MD, porém ele está como MC Então, eu vou trocar com esse cara aqui, certo? Então, ele foi lá pra posição dele E aí eu tenho agora dois MC franceses O que leva em consideração o entrosamento do time? Jogadores têm que ser da mesma liga, do mesmo time, da mesma nacionalidade Então, quando você pega jogadores de nacionalidade diferente Ou eles têm que ser da mesma liga Ou eles têm que ser do mesmo clube Pra dar entrosamento Pra dar liga Essa é a parte mais complexa Quando você começa a jogar o Ultimate Team, ok? Vamos tirar aqui agora outra situação Esse zagueiro está como lateral esquerdo Vamos colocar por aqui Aqui, ó, vamos voltar E tá invertido, né? Perceba que os laterais estão invertidos Vamos ver o nosso goleiro agora? Olha só, o goleiro já foi pra 7 de entrosamento E perceba que agora, ao invés dele perder status Ele está ganhando status, ok? Mas a gente vai melhorar ainda mais O ideal é que todos os jogadores do seu time Fiquem com 10 Então, agora eu vou tirar esse noruegues aqui E vou tentar colocar um zagueiro francês, né? Vamos ver como que vai ficar Ó, perceba que melhorou ainda mais Agora, mano, olha só O meu goleiro, ele só tem link verde e amarelo Então, quando eu clicar aqui Pronto, ele está com 10 Então, perceba que ele ganhou 9 de overall ali Em cada posição, ok? Isso vai fazer muita diferença Quando você estiver com o jogador Pra poder defender Ou pra poder atacar Se o cara estiver com o entrosamento baixo Ele vai errar muito mais, ok? Vamos lá agora MC, a gente tem O que a gente precisa tirar? A gente precisa mexer aqui, ó No meia esquerdo Opa Pera aí Não entendi Não entendi por que ele fez aquilo Mas vamos tentar resolver de uma outra forma Pera aí Deixa eu tentar de novo Ah, tá Ele não quer deixar Ele não quer deixar eu trocar o cara de lugar Tranquilo, normal Vamos fazer então Vamos pegar esse cara do banco aqui Ele é francês, tá? Vou colocar ele aqui de MD Perceba que lá na posição dele De MD Ficou amarelo Então significa que esse cara Não é dessa posição Mas ele joga ali Vou inverter ele com o lateral Perceba que agora O LD ficou vermelho Ou seja Esse cara não é dessa posição E esse cara não joga ali Ok? Vamos voltar aqui Amarelo ainda vai Amarelo é bom Verde é ótimo E vermelho é péssimo Ok? Vamos pegar aqui agora Esse outro ali O ME Agora Não fica numa posição ideal Mas ele fica com o link verde Então já ajuda Ok? Vamos fazer o seguinte agora Vamos fazer um pouco diferente Pronto Agora ficou Show de bola Agora eu tenho apenas problemas Com os meus laterais Eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar com o quadrado Não Ai não deixa cara Ah tá entendi É porque eu só tenho esses jogadores Eu não tenho mais nada Para poder mexer Então assim Eu tenho que fazer o que cara? Eu tenho que tentar Fazer o meu melhor aqui Deixar o time com o melhor Entrosamento possível Que é esse Não tem Acredito que não tem muito mais O que fazer né Não tem muito mais o que fazer A EA não vai te entregar Um time perfeito Logo de cara Isso foi o melhor Que a gente conseguiu fazer Vamos apertar então Vamos adicionar Ok Vamos apertar O options Para poder avançar E aí A EA fala Que vai adicionar O seu elenco Um jogador Por empréstimo Ok? É... Deixa eu ver O que ela quer aqui Ah tá Ela pergunta Qual jogador Que eu quero Então assim Qual jogador Que eu vou selecionar Aqui? Eu vou selecionar Aonde eu estou Com defasagem Na posição Que é aqui O lateral Beleza? Eu vou substituir Esse cara Por um jogador De empréstimo Puta merda Não dá entrosamento Mas porra Já ajuda né Então vamos pegar O Walker aqui O Walker aqui É um ótimo lateral Beleza Não mexeu no entrosamento Mas né É uma cartinha E agora? Travou? Ah ok É... Beleza Agora a gente vai escolher Os uniformes O ideal galera É que você escolha Um uniforme de cor bem forte Tá? Uma cor bem diferente E o outro uniforme De uma cor Que seja o contraste Então eu escolhi Um lilás bem forte E um branco Pra evitar É... Transtornos depois Vou escolher aqui O emblema do Shanghai Ok? Show de bola E pronto Nosso time Está completo Com o jogador Por empréstimo Mas está Completo Ok? É... Os fundamentos Os fundamentos Do Ultimate Team Jogar Ganhar E aprimorar O que que você quer agora? Você quer aprender Melhorar Ou você quer Jogar É... Aprender e melhorar Você vai ter ali Alguns tutoriais Etc e tal Que já é o que eu estou É... Fazendo pra você aqui Tá bom? Então eu vou colocar aqui Ó... É... Vamos colocar Se eu colocar Jogar agora Eu vou para o Square Battles Eu vou ter que jogar Eu não vou conseguir Te mostrar É... Então eu vou apertar O bolinha E eu vou para O menu principal Do FIFA Ultimate Team Então vamos lá É... Começa lá em cima Tá? Do canto É... No canto aí, né? No caso Direito É... Que está lá assim Ó... É... O nome do seu time Mendonça FC A fundação do time O número de moedas Que você tem O número de FIFA Points E o número de partidas Que você disputou Que no nosso caso Está tudo zerado Ok? É... Eu vou explorar rapidamente Cada parte do menu aqui Central Foot É apenas uma parte Com notícias Tá? E falando sobre Os seus objetivos Somente isso Jogar O menu jogar É onde você vai jogar Digamos assim Contra a máquina Ok? Então aqui nós temos O Square Battles Nós temos aqui É... Amistosos E nós temos O Foot Draft Cada um desses módulos Eu vou gravar um vídeo Separado Cada um desses módulos De jogo Eu vou gravar um vídeo Separado Ok? Mas entenda que Isso daqui É jogar contra a máquina Ah... Na parte do online Aí você vai jogar Contra outras pessoas Então nós temos O Division Rival Que é uma competição Semanal Nós temos O Foot Champions Que é a competição De fim de semana Que é Digamos assim O modo mais É... Badalado Do FIFA É o mais competitivo Também E é assim Um dos Digamos É o principal Do Ultimate Team É o Foot Champions Ok? E temos o Draft Online Qual a diferença Do Draft Online Para o Draft De um jogador O Draft de um jogador Você joga contra a máquina E o Draft Online Você joga contra outras pessoas Ok? Ah... Elencos Nessa parte de elencos Você vai Gerenciar o seu elenco Simples assim Então você pode É... Clicar aqui Você pode É... Quer ver? Vamos lá Ele vai Mostrar um tutorialzinho Aqui Coisa breve E tal Beleza Show de bola É... Eu posso vir aqui E gerenciar Todo o meu time Por aqui Então eu quero Tirar esse jogador Daquela posição Será que eu tenho Outro jogador No banco de reserva? Não tenho Lembra que eu falei Que eu não tinha mais ninguém? É só isso daqui mesmo Então aqui Eu vou gerenciar Todo o meu O meu elenco A partir Dessa parte De elenco É... Simples assim Aí ele fala Que eu ganhei Um pacote De boas-vindas Eu sabia que isso Ia aparecer em algum momento Então eu vou clicar em aceitar É... Eu também ganhei Alguns uniformes Eu também vou aceitar E pronto Beleza É... Próxima parte Transferência Aqui na parte De transferência É onde você compra Jogadores E é onde você Vende jogadores Simples assim Se você listar Se você quiser Ah! Quero vender um jogador Então vamos fazer isso Então Vamos vender um jogador Aqui só pra te mostrar melhor Vou pegar um cara ali Que eu não gostei do time Esse... Esse goleiro Aqui ó Vou apertar É... Ações em cima dele Né? Quadrado E eu vou fazer o que? Eu vou... Ah! Eu vou tentar vender Mas não dá né? Porque são todos inegociáveis Então se eu conseguisse vender Eu ia fazer isso daqui ó Listar no mercado de transferência Escolher o preço E aí esse cara Ia estar Nessa opção ali ó Lista de transferência Só que infelizmente Como ele é inegociável Eu não posso Mas agora eu quero comprar um jogador Como que eu faço pra comprar um jogador? Venho aqui Mercado de transferência É... Ou eu coloco o nome do jogador Ou eu coloco o filtro Tanto faz E tento comprar Como eu não tenho moedas ainda Como eu não tenho coins ainda Eu não posso fazer isso Ok? É... A parte da loja A parte da loja É... Você vai abrir os pacotes Né? Os famosos pacotes do Ultimate Team Você pode comprar FIFA Points Então assim Os FIFA Points Com os FIFA Points Você abre os pacotes Porém você tem que pagar Pelos FIFA Points Não é o objetivo principal do jogo Mas se você fizer isso Você pode subir Mais rapidamente de nível Tá? Fica aí 100% Ao seu critério Ah... Momento do jogador Aqui também são somente notícias E aqui a gente tem os pacotes Eu vou deixar Pra gente finalizar o vídeo Abrindo esses pacotes Ok? Vamos falar aqui sobre o menu Do meu clube É... Aqui ele vai te mostrar Tudo o que você tem À medida que você for evoluindo Então... É... Estádios Bola Treinadores Jogadores Etc e tal Aqui você vai ter um placar Tá? Com... É... Lucro de transferência Valor do seu clube Receita por partida Então assim É um... É um resumo Da parte financeira Do seu clube Ok? É... Estatística do jogador Mostra ali assistência Artilheiros Etc e tal É... Ao vivo no Playstation Seria pra você fazer uma transmissão online E aí pra finalizar Você pode excluir o seu clube Ok? É... Uma coisa que ficou faltando Que é importantíssimo Vamos lá na central do fute Que são os objetivos Dentro do FIFA 20 Então você vai ganhando XP Você vai ganhando experiência E com isso você vai avançando nos progresso Ok? Atualmente estamos na temporada de número 4 Então temos... É... Todos esses prêmios aqui Ó... Temos um Henri por empréstimo Temos alguns pacotes É... Temos um Lampard ou o Gerard por empréstimo Você vai escolher Temos mais pacotes Temos esse jogador aqui É... Mais pacotes Mais emblema Ah... Comemoração Mais pacotes E aí você chega no final Tá? Se você completar Todos os níveis de XP Você pode escolher Entre um desses três jogadores Que eu estou passando aí Ok? É... Basicamente isso se resume a jogar E concluir os desafios Que a EA vai postando Ah... Se não diariamente Semanalmente Ou quinzenalmente Ok? Até chegar ao final da temporada Bora finalizar o vídeo? Vamos abrir aqui É... Eu sei que um pacote É de jogador por empréstimo E o outro é um pacote É... De uniformes Né? Esse aqui É o pacote de uniformes Então assim Vamos mandar tudo para o clube E agora sim A gente está no pacote De boas-vindas A gente sabe que não tem nada Muito bom para vir Né? Mas tem sempre aquela expectativa Do que eu irei tirar No pacote Então aí tem toda essa firula Né? O que vai abrir O que vai O que não vai E aí Até cortei Porque sempre vem Alguma coisa bem ruim É... Vamos lá Jogador por empréstimo Então a gente tem um ídolo Por empréstimo Vamos torcer para ver Uma carta muito boa Uh... Meu Deus do céu Ronaldinho Gaúcho Maradona O Ronaldo Vou pegar o Ronaldo Porque eu preciso De um finalizador Né? Acho que é o principal objetivo É... Um jogador de 81 a 83 Vou pegar o Haller Porque lembra que o nosso elenco Ele é francês Né? Ok E temos aqui Nesses jogadores Por empréstimo Então vou apertar o R2 Para enviar tudo Para o meu elenco Vou voltar lá no elenco Agora Só para a gente poder fazer Uma pequena administração Ok? Vou voltar aqui Ah... Elencos Então vamos lá Vou colocar esse carinha Aqui na reserva E aqui eu vou colocar o Haller Bom Na verdade agora Eu tenho 3 atacantes Né? Putz Tem que fazer um pouquinho diferente Ó Vamos mandar esse cara aqui Para o clube No começo galera É normal ficar aparecendo Essas instruções Tá? Essas orientações Depois Depois para Aqui eu posso escolher agora Se eu vou querer Ou o Jihú Ou o Ronaldo Fenômeno Eu vou colocar o Ronaldo Fenômeno Porque ele vai ser mais Decisivo Para a gente Ok? Então Feito essa Essa administração Vou voltar agora Pronto Voltamos para o menu Principal É... Com isso nós completamos Perceba que a gente completou Aqui alguns objetivos Né? Vamos ver se tem mais algum pacote Quem sabe? Fundação Fala ali do posicionamento Já ganhamos algumas moedas 150 moedas E aqui Ganhamos um pacote ouro Vamos aproveitar Para abrir esse pacote ouro Aqui também Quem sabe vem Alguma coisa interessante Nesse pacote ouro Antes de abrir esse pacote Deixa eu fazer um pequeno resumão Tá? Do que é Ultimate Team Ultimate Team Nada mais é Do que você começar com um time ruim Tá? Igual tá aí na tela Começou com um time ruim Começa a jogar Começa a jogar Contra a máquina A princípio Square Battles Amistosos Depois Você vai jogar online Jogar online Vai juntando moedas Juntar moedas E aí você começa a comprar Os seus jogadores Começa a melhorar O seu time No meio disso tudo Tem os pacotes Para você poder abrir Esses pacotes É 100% loteria Então você pode tirar Coisas muito boas Mas você pode também Tirar somente porcaria Ok? Não existe uma ciência Exata Por detrás disso Então Basicamente Ultimate Team Se resume a isso E vamos finalizar aqui Abrindo um pacote Ouro Infelizmente Não temos nenhum item Raro Para vir nesse pacote Então Acredito que vai vir Alguma coisa bem Ruizinha Então temos toda Essa firula aí Para Ganharmos O Hetzos Um zagueiro De Overall 85 Aqui a gente tem Alguns itens Diferentes Dos jogadores Então a gente tem aqui Um treinador A gente tem aqui Contratos De jogador E nós temos Um uniforme Também Para você poder Escolher Lázaro No Ultimate Team Ok? Começa a jogar Algumas partidinhas Do Square Battles Depois Joga algumas partidas Do Division Rivals Mesmo que você Não esteja Ganhando Mesmo que você Não esteja Ganhando Você precisa Jogar Para Evoluir No jogo E nos próximos Vídeos Dessa Dessa série Para quem está Começando agora No Ultimate Team Eu vou abordar Especificamente Cada um Desses menus Falando de forma Mais detalhada Beleza? Se você tiver Alguma dúvida Ou se tiver Alguma sugestão De conteúdo Faz o seguinte Vai lá nos comentários E posta O que Você gostaria De aprender No FIFA Ultimate Team Eu vou ficando por aqui Vejo você No nosso próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui!